A CIDADE NO BRASIL 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 Olá, eu sou Alex e estamos aqui no Škoda Auto Technical Development Area e eu vou mostrar um lugar secreto que não todos os empolores aqui vão ver. O Departamento de Test Vehicle Construction é um novo bairro, com o mais avançado tecnológico, é onde os prototipos e os bairros originais. Claro que o Škoda Enyak I-V prototipo passou a station similar a este, mas naquela época este bairro ainda não está. A prototipo como este serve as verificação para a perfecta, prática função de o que foi designado por engenheiros. O corpo é composto de body parts, chamadas de stampings, que precisam ser conectadas por meio de soldering, spot welding, gluing, e flange-ing. Tudo começa com a moldagem das pequenas unidades. Os prototipos foram desenvolvidos digitais, até o último último screw, utilizando virtual reality. Então, a principal role é por os robots. Eu poderia verificar eles todos os dias. Não só podem ser moldados, mas podem ser moldados, podem ser moldados, podem ser moldados, e podem ser moldados, e podem ser moldados. A O rosto é soldado por um laser, mas eu vou mostrar uma coisa mais grande. Neste laser chamber, há uma beam com 3200W output. Ela pode cortar com 15 milímetros em todos os Xs. Tudo bem convenio e colocado, e sob supervisão. O offices da produção, da construção e da tecnologia, mas também os da gestão da gestão, estão em cima da construção da construção, que saves muito tempo. Mas para a produção, um importante passo é a conexão entre a plataforma e a porta. Isso ocorre em um jog chamado Flexibil. Por exemplo, Skoda Motorsports Racing Car Bodies também originam aqui. Eu vejo todos os carros de cada vez. No caso do Enyak I-V, isso representa 2.3 quilômetros de cabelo e mais de 50 control units. com 35 milímetros de cabelo. O funcionalismo test, o sistema diagnóstico, tudo acontece durante todo o processo de produção. E um novo carro foi criado. 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 Obrigado.